Que mais te faz falta, se você tem o sol e a lua? Que mais te faz falta, se a beleza do sol é de graça? Se você tem o silenuzão, se acorde com a duvila amor Que mais te faz falta, se a beleza do sol é de graça? Luz clarita, luz clarita E na escuridão eu busco uma luz, uma lágrima se torna flor Luz clarita, luz clarita Com o amor que há no seu coração Uma lágrima se torna flor Luz clarita, luz clarita Luz clarita, luz clarita, luz clarita